E aqui os doces, o que eu tenho aqui, aqui é uma melo, a soja, um bombom, palinho de páscoa, perulito, pirulito, bala, bala, doce de leite e bala. E eu vou encher essas caixinhas tudo aqui. Esse daqui e esse daqui já estão preenchidos com Kit Kat, tá? E eu vou encher todas essas daqui, porque eles ali são os balões, um paninho que eu passei aqui, e eles são os balões. Aí eu vou encher essas caixinhas todas, que a gente vai já levar pro salão daqui a pouquinho. Aí eu vou encher aqui e vou mostrar como que vai ficar lá no salão também, quando eu for botar na mesa. Eu botei sete marshmallows aqui no saquinho, peguei aqui dentro do saco, e só botei esse saquinho. Esse saquinho, o tamanho dele, 12x24, foi o único saquinho que eu achei na loja. Ele não é 100% transparente, ele é assim meio esbranquiçado, meio leitoso. Ele é transparente, né? Mas ele é um pouquinho leitoso, não é tão transparente. Mas botei sete aqui, ó. E dei um nozinho aqui em cima. Vou dar um nó aqui pra vocês verem. Dei um nó. Eu só vou dobrar aqui e botar essa parte do lado abaixo. Aí eu vim aqui pra frente um pouquinho. E encaixa, porque se botar mais do que isso aqui, não vai dar... Vou levar ele pra frente, não vai ficar bom. Não vai dar pra tirar, vai ficar amassando pra tirar. Eu vou ajeitar aqui ainda, porque só com uma mão fica ruim, né? Mas, ó... Fica assim. E esse aqui eu quero botar o marshmallow porque ele tem essa parte aqui, né? Nas rodinhas, pra um pouquinho mais alta, então não fica pesado. Aí eu botei o marshmallow. Vou botar em cima desses marshmallows e volto aqui pra mostrar o resto. Tudo aberto aqui pra facilitar. Ó, tá? Tudo aberto pra facilitar. E eu vou começar enchendo aqui. Esses aqui que já estão abertos, eu já vou encher. Ó, tá lá aberto, 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 aberto. Eu vou encher esses aqui. Eu vou tentar apoiar o celular aqui pra vocês verem eu enchendo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto